Ela vai trazer uma informação importante, hein, gente? Começou hoje uma campanha nacional de identificação e busca de pessoas desaparecidas. Preste bastante atenção que a Revana tem todos os detalhes. Daí contigo, Revana. Sim, Branquinho, uma campanha muito importante, né? Várias famílias aqui de Goiás aguardam aí numa angústia muito grande pra tentar encontrar esses parentes. Então, do dia 26 até o dia 30 de agosto tem essa campanha. As pessoas podem se deslocar até as unidades da Polícia Científica pra poder fazer a coleta de DNA aqui em Goiânia e em Aparecida nos IMLs. Vamos entender como é que funciona esse trabalho com o Bruno Martinucci, que é perito criminal. Ele vai explicar pra gente como é a coleta e até mesmo o trabalho dessa análise. E primeiro ele tem aqui nas mãos, é com isso aqui que é feita a coleta. Explica pra gente, por favor. Olá, isso mesmo. A coleta é feita por esse procedimento. É um procedimento muito simples. A gente coleta a saliva da pessoa e aí a gente consegue transferir pra esse cartão aqui. Então, é esse cartão que vai coletar o DNA. A gente faz um pequeno punch, né? Um pequeno fragmento a gente tira desse cartão. E aí a gente vai fazer tanto a amplificação nesse equipamento aqui de trás, quanto a obtenção do perfil genético, que é o que está sendo mostrado aqui. Essa máquina aqui atrás é onde vai esse cartão? É a terceira etapa? Isso. Essa aqui é a última etapa, que é depois do DNA copiado, né? Amplificado, como a gente chama. A gente coloca aqui pra ter o perfil genético, que é o que vai abastecer o banco de perfis genéticos pra fazer a procura com pessoas desaparecidas. É um procedimento simples, fácil e que contribui muito pra que esse banco de dados também ele fique cada vez com mais dados e possibilite, então, fazer a identificação cada vez de mais pessoas. Isso mesmo. O exame de DNA, ele é um exame comparativo. Então, se a gente tiver, por exemplo, só o material da pessoa desaparecida ou daquele cadáver não identificado, a gente não consegue comparar. Então, a gente precisa que as famílias venham, coletem esse material pra que a gente abasteça o banco de perfis genéticos e esse banco, ele vai sempre, semanalmente, sendo alimentado e fazendo esses tipos de confronto. Eu te agradeço, Bruno. Agora, o pessoal precisa, pra poder fazer esse exame, ter o boletim de ocorrência informando o desaparecimento. Caso não tenha, nas próprias unidades dos institutos de criminalística, como aqui em Goiânia, por exemplo, tem um profissional fazendo isso. Agora, a gente vai falar, então, sobre detalhes dessa campanha. Eu vou conversar agora com o Maciel Filho, que é o coordenador da divisão de desaparecidos. Atualmente, esse trabalho é dividido em etapas. Agora, a gente tem a coleta de DNA. Na sequência, quais serão? Na verdade, a campanha anterior foi só DNA. E houve essa inovação no Ministério da Justiça, entendendo que a impressão digital como método primário também, e agora possível uma comparação com o Banco Nacional, que tem muitos milhões de impressões digitais, como o Banco TCE, incluiu a impressão digital. Então, a segunda fase será a coleta do DNA e da impressão digital, de pessoas vivas não identificadas. Geralmente, essas pessoas são encontradas nos hospitais, nas casas de repouso, casas de acolhimento de longa permanência, ou então moradoras de rua também indocumentados. Então, a gente vai fazer o levantamento e vamos coletar as impressões digitais do DNA. E a última etapa, que seria em outubro, a gente vai coletar os passivos das impressões digitais dos cadáveres que foram enterrados como ignorados. Nós fizemos um levantamento junto ao EML e constatamos que, de 1997 até 2024, existem 788 pessoas que estão enterradas como ignorados. Ou seja, quando a gente fizer a pesquisa no Banco Nacional dessas impressões digitais, a gente está trazendo a possibilidade de identificar uma pessoa com a família que está no drama da ausência. Agora, uma coisa que é muito importante da gente alertar o pessoal de casa é sobre quem faz o boletim de ocorrência de desaparecidos e muitas vezes não comunica quando essa pessoa é encontrada, né? Mas se é hoje, a gente tem aproximadamente mais de mil pessoas desaparecidas no Estado, mas é um número que precisa de confirmação. Exatamente. A gente precisa chegar ao real condição de se houve o retorno ou não. A gente vai tentar melhorar isso. Como que a gente vai poder fazer? Infelizmente, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande, porque nós vamos ter que ligar para cada raio, para cada ocorrência, e ligar para a família para ver se realmente houve o retorno ou não. Aí a gente vai ter realmente um número mais próximo da realidade. Porque hoje existe um vácuo muito grande das ocorrências. Por exemplo, em 2024, 2.200 pessoas já desaparecidas. A gente constatou que tem 37 óbitos, foram encontradas 1.086 e existe quase 1.000 ainda desaparecidos. Marcelo, vamos só fazer um reforço para o pessoal de casa. Então, a campanha está sendo até o dia 30 de agosto. O que é que precisa fazer? Onde ela deve se dirigir? É muito importante. Essa campanha não se encerra dia 30, né? A coleta do DNA é contínua, todas as unidades funcionam diariamente. É muito importante que se você não puder fazer agora, que faça depois. E um outro fato importante é que se você não fez ocorrência, você pode vir e fazer, procurar qualquer distrito policial nosso, da Polícia Civil e fazer esse fato. Mas fora desse período, né? Porque é um reforço até o dia 30. Depois do dia 30, vai haver também pessoas fazendo esse registro? Ou após o dia 30, as pessoas já têm que vir com o boletim de ocorrência feito? Não, aí tem que procurar a delegacia também, que já está orientada a fazer esse encaminhamento. Nós temos em Goiás o GIT, que é o Grupo de Investigação Desaparecido. Qualquer posto policial que você procurar, vai encaminhar para o GIT e o GIT vai recomendar para o DNA. Então, já é um... existe um fluxo normal. Tá certo. Agradeço a participação, tanto do Bruno quanto do Maciel. E fica o serviço, então, até o dia 30. Tem essa intensificação da campanha, mas depois, durante os demais dias, continua também. Mas é uma oportunidade para quem tem alguém desaparecido, para poder procurar durante esse reforço aí, para tentar encontrar as pessoas que, infelizmente, estão desaparecidas. Volto com você, Branquinho. E...